Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês estavam me pedindo direto Tiago, qual o número do corretor de onde você mora? Qual o número da imobiliária? Como é que eu faço pra morar aí? Aonde fica então? Nesse vídeo, além de mostrar esse outro apartamento aqui que eu vou mostrar pra vocês Se você viu o vídeo anterior, eu falei lá que tinham dois modelos Tem um modelo que eu moro, que é um modelo que é um quarto de hotel E tem um modelo que é um pouco maior, que tem uma sala, tem uma parte, tem uma mesa de jantar Tem a cozinha, então esse é o modelo maior, beleza? O valor do meu, eu falei lá no vídeo, se você tá viajando, tá perdido Dá uma olhada lá no último vídeo que eu gravei, no último vídeo não, né? No vídeo que eu gravei do tour, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, vou deixar ele aqui em cima também Vai lá dar uma olhada, você vai entender como que é o outro apartamento Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o que é maior, beleza? Vou falar valor e vou dar o número do corretor no final, beleza? Então fica nesse vídeo até o final que vai valer a pena Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se E já curte o vídeo logo pra dar uma moral, porque ó, esse vídeo até o contato na imobiliária vai ter Então mereça curtida, vamos lá que eu vou mostrar desde lá de fora Porque se vocês lembram, eu falei que tem o A e tem o B E eu vou mostrar como que é essa divisão lá fora E aí a gente vai começar a fazer o tour desde ali do início Gente, ó, esse aqui é o corretor do prédio E aí quando a gente vem, e aí no caso é esse que a gente tá aí redor É o 201 E aí aqui tem 201 e a porta Mas tem entrada diferenciada Porque aí aqui é o 201 B, que é o modelo do que eu moro Eu não moro nesse B não, tá gente? Mas o modelo do que eu moro é assim Aqui é o B E aí a outra porta, que é essa daqui, é o A O A sempre é o maior e o B sempre é o menor E aqui, ó, fica a parte do relógio Que fica, enfim, é o relógio das duas Mas tem toda uma forma de dividir Cada um paga a sua parte e ninguém paga o do outro, beleza? E aí fica do lado de fora pra você saber quanto você tá gastando e não E aqui é a entrada, todos eles eu acho Não é, Diana? Acho que todos eles têm essa porta com isso aqui A Diana tá sendo a minha cameraman hoje Ela foi do outro também Galera, esse daqui foi um que eu peguei que tá pra alugar, beleza? Então ele tem a mobília, mas não tem a parte de decoração Vocês vão entender E aí, ó, de início esse aqui já tem a parte da mesa de jantar, né? Mesa de jantar pra duas pessoas Mas tá vendo? É tudo pequenininho Mas cabe, né? Fica um pouco mais aconchegante do que aquele outro meu lá Então, essa aqui foi a porta que a gente acabou de entrar A sala aqui que eu falei, né? A mesa de... a sala não, né? A parte de sala de jantar E aí, ó, vindo pra cá Tem a porta do banheiro, que eu já vou mostrar pra vocês Tem o armário Esse aqui seria a parte do quarto Gente, esse aqui é um estúdio É um estúdio, conceito todo aberto Existem alguns aqui que tem uma divisão Que eu vou mostrar pra vocês depois Mas esse aqui, ele é todo abertão Então, essa aqui é a parte do quarto Que eu vou mostrar pra vocês Tem um espelho aqui, grandão, de corpo inteiro E aí, aqui tem um armário Dentro desse... esse armário aqui, gente É o mesmo tamanho do meu, beleza? E aí, eu só vou abrir pra mostrar pra vocês aqui Que já vem com a parte de roupa de cama, ó Esse aqui é uma manta Aqui embaixo tem toalha do banheiro Tem roupa de cama O lençol Então, já costuma vir com essas coisas E esse aqui é o tamanho do armário Que o meu lá, eu acho que eu não mostrei o armário aberto Então, tá aqui Esse aqui é o armário Já vem até com alguns cabides ali Tem até com o cofre, ó Pode até usar pra botar as suas coisas de valores E aqui, ó Essa aqui é a parte do quarto E aí, o que que acontece? Esse aqui São duas camas de solteiro E aí tem... Mas você pode juntar também O meu não O meu é um colchão de casal inteiro O seu também é, não é, viu? Uhum Da Diana também é Um colchão de casal... Viu, ó, Joana? Eu... Eu é o seu nome de Joana pra Diana E da Diana de Joana Todo dia E aí, o que acontece? Joana é a fotógrafa Que tem vídeo com a Joana aqui no canal Que a gente dá dicas De como tirar fotos externas e tal Vou deixar esse vídeo aqui em cima também E no primeiro comentário fixar Essa aqui, ó É a parte do quarto Esse aqui Foi o que eu falei, né? É uma cama de solteiro Mas você pode tirar Essa parada aqui Essa mesa de cabeceira Botar pro lado de lá E juntar e fazer uma cama de casal, né? Então quando você tiver alguma visita Você separa E aí dorme cada um em uma cama E tá tudo certo Aqui, ó Tem uma... Tem uma janela Que é uma janela Depois eu vou mostrar lá fora A parte ali Tem uma maior E aí, gente Todas elas já vêm Todas elas não, né? Pelo menos os que eu já vi aqui Vem com esse blackout aqui, ó Tá vendo? E aí você fecha aqui, ó Fica tudo breu Se fechar o dali também Que aqui o blackout vai direto Então você fecha Fica tudo no breu Que parece que é a noite E aí, é isso Já vem É igual o meu lá Tá vendo, ó Que vem com essa parte aqui Tá vendo? Tem uma aqui desse lado Uma luz aqui em cima De cabeceira Aqui também vem outra, ó Uma observação pra fazer O chão daqui Não sei se vocês já repararam Que é esse piso aqui Existem vários tipos de acabamento aqui O meu lá Se vocês lembrarem O meu acabamento no chão Era porcelanato Esse aqui já é esse piso Então Isso tudo vai influenciar no valor Lembra que o meu lá Eu falei que o valor dele É de 1.300 a 1.600? Isso tudo vai influenciando O valor desse aqui Eu vou falar no final Vem com televisão também E essa televisão Olha que legal Vou mostrar só essa parte aqui, ó Ela gira E aí você pode usar ela Tanto aqui pro quarto Se você estiver aqui Ou você pode virar E usar ela na sala Tá vendo? Eu vou mostrar a sala pra vocês aí agora Vem com essa divisão aqui E é isso que eu falei Esse aqui Vem com essa divisão aqui Mas tem alguns modelos Que no lugar Isso aqui É uma parede Então divide realmente O quarto da sala Provavelmente que tenha a parede Vai ser mais caro Vamos lá Aqui vem Essa parte aqui Dessa mesa, né Pra ter uma estação de trabalho Você pode botar seu computador Essa cadeira já vem Aqui também tem um armário Com uma mesa E não, na verdade Isso aqui, ó Ele é o coisa de lá Eles tiraram É o outro criado mundo Do outro lado E botaram aqui Mas eu gostei da ideia Gostei também E aí já vem com esse sofá Tá vendo? Já vem com esse sofá aqui De dois lugares Até que o sofá Ele é Bem confortávelzinho Ó, esse aqui O ar-condicionado Fica aqui, ó Na parede da porta de entrada Tá vendo? Gente, esse aqui No caso Tá presidando de uma pintura Então se alguém vier alugar esse aqui Já dá pra dar uma chorada no preço Pô, essa parede tá suja Faz um desconto e tal Pra cá Já é a cozinha Ali tem um janelão Que eu vou mostrar pra vocês Enfim Essa aqui é a parte da cozinha Que também é dividida Por esse armário aqui Tá vendo? Esse módulo aqui Ele divide A sala Da cozinha Aqui embaixo Tem os nichos E aí pra cá É a parte Da cozinha Tem a pia Esse aqui é bem melhor, né Que já vem com a Toda instalação aqui de água Essa cafeteira aqui Provavelmente já vem Já vem com alguns utensílios Não vem com muita coisa Esse aqui já vai vir com a cafeteira Esse aqui é um cooktop Que tá desmontado aqui Já vem com a coifa Tem também O microondas aqui Isso acaba sendo bom, né Que você não precisa se preocupar Com nada disso Tem esse armário aqui O que tem aqui dentro? Tem mais um copo e uma xícara ali Tem armário em cima Tem armário aqui embaixo Consegue mostrar? Uhum Tem algumas poucas panelas Tem uma frigideira E tem uma... Enfim Tem algumas panelas aqui Mas isso, gente Não se pegue nisso não Porque vai depender Do que você vai ver Tem uns que não tem Tem uns que tem Então não dá pra contar muito com isso não Ah, tem tadeira aqui Mas enfim Aqui tem um espaço Que eu já entrei Um que tinha forno Mas não é sempre que tem Então é uma outra parada Pra você ficar atento aí Na questão do valor Gente, a parada da água Não sei se vocês lembram No meu que eu mostrei Tinha uma saída Pra botar filtro Tanto é que eu tenho filtro lá Esse aqui Não tem Então no caso Tem que comprar água Mas tem a galera aí louca Que bebe água da torneira Geladeira Já vem também Eita Essa aqui tá até ligada O banheiro fica aqui, ó Tá vendo? O quarto Que eu já mostrei pra vocês O armário E aqui é o banheiro E ele tem um tamanho Cara, pra mim é um tamanho bem ok Aqui é a parte do boxe E aí, gente Como aqui é questão de hotel Então por isso que tem essas paradas aqui dentro Que é pra questão de mobilidade e tal Chuveiro a gás Isso é bom falar Sempre bom dizer Porque chuveiro a gás é vida Essa paradinha aqui Que no meu também tem Que dá pra botar toalha Tem gente que bota roupa de academia Enfim Me apoia O vaso E aqui a pia A pia é com aquele mármore branco Acho que todos que eu já vi São com esse mármore branco E tem essa parte aqui De madeira Que é um apoiozinho Enfim Pra você conseguir guardar as coisas E é isso Esse aqui É o banheiro Que fica aqui Nessa parte, né Do quarto pra cá Então agora eu vou voltar ali Pra vocês verem a área de serviço Porque, né Tem uma zoniada Mas é bom que assim Vocês vão tendo uma noção Uma visão geral De como que é a casa Aqui, ó A cozinha que eu tava mostrando A área de serviço Eu acho legal Tem essa porta aqui Tá vendo? Pra separar Então não fica aqui Tudo misturado De área de serviço Com cozinha Não Tudo bem Bem separadinho Já vem Com a máquina de lavar aqui Essa daqui, ó 8,5kg Vem aqui Já um tanque Ali tem uma escada É bom que dá pra guardar ali Vassoura Rodo Enfim Essas paradas Tem uma prateleirinha Aqui em cima De madeira também Você vê que tudo da casa Do apartamento Sede esse estilo aqui, né E aí é que tem Essa prateleira aqui Tem esse Que você pode estar te perguntando Beleza E onde vai estender essa roupa? Alguns já vêm com esse varal aqui Onde as pessoas costumam botar Esse varal que eu já vi? Geralmente coloca Aqui, ó Que aqui tem uma janela Janelão, tá vendo? Até parece uma varanda Mas não é Não é janelão, ó Ele abre tudo As pessoas costumam colocar Aquela parada aqui, né O varal Pra poder secar as roupas Enfim E essa aqui é a varanda Antes de eu mostrar a vista aqui pra vocês Lembra que eu falei? Que tem um blackout Com todas as Todas as Ótras Tá vendo, ó Tão Todas as janelas No caso E aí fica tudo Escuro Só não tá Breu, breu, breu Porque eu deixei de lá Aberta Pra poder entrar Uma luz aqui No apartamento Mas, cara Se quiser ficar Tipo, no breu De dia Você consegue ficar assim Tem aqui também Uma portinha aqui Que vai pra parte Dos ar-condicionados Você nem pra onde abre Nem abre Mas, enfim Tá vendo? Que vai pra parte Dos ar-condicionados E aí Enfim Ali não é uma varanda É só ficar condicionado Pra manutenção Tá vendo, ó Só pra manutenção Não é uma varanda De fato E aí É isso, ó Essa aqui É a vista desse No caso Você vê que tem uma vista Bem, bem ampla Ali, ó Aquela parte ali, ó Tanto da quadra de tênis Quanto aquela quadra de futebol Tudo faz parte Desse condomínio aqui Beleza? Tudo é desse condomínio A única coisa que não é Esse terreno aqui Baldi Mas, enfim Aquele lado Tudo faz parte Eu já gravei pra vocês aqui Algumas partes do condomínio Eu vou gravar pra botar Nesse vídeo aí também Pra vocês verem Vou gravar aquela parte Lá de perto Então vamos lá Os valores, né? Aquele outro O menor Que eu mostrei Se você ainda não viu Eu vou deixar o link Aqui em cima E aqui embaixo Ele custa Entre R$1.300 A R$1.600 E aí Ele já vem Com aquilo tudo lá Que vocês viram nele Já vem com o condomínio Com tudo Esse daqui O valor dele É entre R$2.500 E R$2.700 Vai depender do acabamento Vai depender das coisas Que vem dentro, né? Que vocês viram Que esse aqui não é porcelanato O meu lá já é porcelanato Então isso tudo vai influenciando Na questão do valor do aluguel Lembrando que Entre R$2.500 a R$2.700 Enfim Já tá incluído Já tá incluído O valor do condomínio Do aluguel, né? Com tudo que tá aqui dentro O valor também da internet Já tem internet Dentro desse valor E aí, gente Dentro desse condomínio aqui Tem ônibus Pro Rio de Janeiro Inteiro Tem ônibus Pra Zona Sul Tem ônibus Que roda a barra inteira Ônibus Que roda o recreio Tem ônibus Que roda Vai pra Pro centro Tem ônibus Que vai pra Nova América Linha Amarela Enfim, gente Dá pra você ir pro Rio de Janeiro Inteiro Morando aqui E aí Tem uma outra situação Se você quiser Comprar esse apartamento Que aí é a parte Que vocês estão querendo saber Pra quem tá querendo Comprar um apartamento Aqui no Rio de Janeiro O valor Desse apartamento aqui Mais o outro Não tem lá Quando eu mostrei a entrada Que eu mostrei Ah, esse aqui é o 201 E aí tem uma porta Pro A e pro B Quando você compra Você compra o 201 inteiro E o valor vai De 350 mil A 400 mil Esse é o valor de compra Desse apartamento inteiro Que pega tanto o A Quanto o B O corretor Que aluga Que eu alugo Que é o que eu indico Existem outros corretores aqui Mas o que eu indico Que é o mesmo que eu alugo É o Dirceu Eu vou deixar o contato dele Aqui na descrição do vídeo Quando eu gravei um outro vídeo lá Tá cheio de gente pedindo Nos comentários O contato do corretor No meu Instagram Vocês acabaram Chegando lá E me perguntando o contato E aí eu fui conversei com o Dirceu Eu falei Dirceu, olha só O seguinte A galera tá pedindo o seu contato Mas e aí Se eu passar o seu contato O que a galera ganha com isso E aí eu consegui fechar com ele Um desconto Então se você entrar em contato Com o Dirceu Pra alugar um desses dois apartamentos Ou pra comprar E se você disser Que viu aqui no meu canal Ele vai te dar um desconto E gente Tem desconto mesmo Que eu conversei com ele Eu sei O valor do desconto Mas se você quiser saber Você entra em contato com ele Que você vai saber Qual o valor do desconto Então é isso Se você assistiu esse vídeo Até o final Comenta aqui embaixo Apartamento Que eu vou saber que você assistiu Até o final E me deu essa moral Eu não comprei esse apartamento Mas você pode comprar Vir aqui Ser meu vizinho Beleza? Se você for Meu vizinho Me avisa Que aí eu vou na tua casa Pedir uma xícara de Xícara de açúcar Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau